O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu quero fazer um vlog assistindo o Terrifier 2, no caso, eu acabei de terminar de assistir, mas eu esqueci de gravar a introdução, então eu tô gravando agora, e vocês vão ficar chocados com as coisas que eu fiz nesse vídeo, como almoçar enquanto assistia, comer uma sobremesa, eu fiz várias coisas. Será que eu vomitei? Descubra assistindo agora, porque começa agora o vídeo sobre Terrifier 2. Eu queria registrar isso, porque eu tô batendo um pratão de comida aqui enquanto assisto o Terrifier, nossa, muito assustador, não consigo nem comer, acho que eu vou vomitar, comecei o filme agora, eu vou trazer atualizações pra pôr no vídeo, porque eu quero saber se eu vou vomitar mesmo. Ai, esse povo exagera demais, nossa, eu tô todo cagado, né? Vai pro YouTube mesmo, é natural. Muito chocado, tá muito assustador, gente, muito. Ai, não tô não conseguindo comer. Eu queria só comer minha carne de panela gostosa. Muito difícil esse filme. Que pataquada. É cada cena mais ridícula que a outra, que assim, eu tô se deliciando com a minha carne de panela, que tá uma delícia, e só pensando, esse sangue deve ser gostoso. Você já comeram sangue falso? Tipo assim, é tão bom. Ai, o filme tem sangue verdadeiro, pra usar sangue verdadeiro, tripas verdadeiras. E eu sou um ator internacional muito famoso, tá? Qualquer coisa vocês acreditam. Nossa, esse palhaço arte é muito serelepe, né? Nossa, como ele é arteiro. E sarcástico. É mais engraçado, realmente, o filme do que o terrorizante. Nossa, um coração pulsante. Uau. Meu Deus, uma moeba. Meu Deus, o sangue... O sangue totalmente artificial. É sério que as pessoas realmente acreditam nisso? Passam mal com isso? O sangue fica com groselha, gente. Com groselha. Ah, eu matei crianças. Era pra ficar impactado? O que mais me deixa chocar é as pessoas. Que aumentam o hype de um filme que nem existe hype. E aí eles criam um negócio que... E as atuações, gente? É cada atuação sofrível que... Sei lá. O pior é que parece que as pessoas esperam pra morrer. Parece que elas estão ali, assim. Mata a gente. Ah, você acabou de atirar em todo mundo, mas... É sobre isso, sabe? A gente vai ficar aqui pra você matar a gente, pra ter mais carnificina. Uma das maiores burrices do filme é a pessoa ficar se rastejando assim, ó. Caralho, é só se feed de morta, sabe? Pra que que ela enfiou a mão dentro do cereal? Não era mais fácil só jogar no chão, caramba. Ai, gente. Vocês me falaram que esse filme era uma comédia. O palhaço é sobrenatural? Eu imagino que sim, né? Porque o primeiro filme, ele se dá um tiro na cabeça e ele continua vivo. Então ele é sobrenatural. Pai e filha juntos, viu, gente? Até gente do mal tem uma criança pra amar. Ou pra odiar. Imagina quando essa criança ficar tipo... Papai, eu quero isso. Aí ele corta o pescoço dela. É muito sobre isso, gente. E como ele teve essa criança na mente? Foi por osmose? Uma criança mental por osmose? Imaginação? Palhaços do mal tem imaginação? Eu acho que tem, né? Porque as mortes são bem... bizarras. Até mesmo quando é morte no sonho. Não faz sentido. Uma coisa eu tenho que dizer. Que esse segundo filme tá com mais história que o primeiro. Não que exista história ainda. Mas em relação ao primeiro, eu tô com mais história. Mas eu sei que continua o mesmo. A fotografia é péssima. Parece que foi gravada com o celular. Parece que... Tipo, eu tô gravando o celular isso daqui, né? Mas parece que foi gravado... Me disseram que foi 250 mil dólares esse segundo filme. Compensação do primeiro, que foi mais barato. Porque contrataram mais atores. Que ficou mais caro, né? Porque o primeiro tinha quatro pessoas. E essas quatro pessoas ainda eram o diretor que tava ali. Integrando o elenco. O cara da mensagem de som. A moça do figurino. Olha... Olha... Olha essa cabeça cortada aqui. A cabeça cortada, tipo... Dava pra saber que não era de um ser humano, sabe? A linha do tempo entre esse filme e o filme anterior é muito confusa. Muito bagunçada. Eu tô tentando entender até agora. Porque agora o noticiário fala que... Os acontecimentos do primeiro aconteceram em 2017. E... E esse tá acontecendo agora, pelo que eu entendi. Cheguei na cena que todo mundo comenta que foi a cena mais pesada. Meu docinho aqui enquanto eu assisto essa cena pesada. Pra ver se vai ser realmente pesada. Eu acho que ele é muito hilário de espalhar a sua arte. Era pra ser assustador, mas é hilário, gente. O sorrisinho fofo dele. Hum... Hum... Nossa... Hum... Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não fala. Ai, me bati. Por que as pessoas ficam rastejando isso, gemendo? Cala a boca, sabe? Parece que quer morrer. Quer morrer. Vou ficar gemendo. Gravar minha reação, porque essa cena tem cara que ela tá encurralada. É, ela tá encurralada. Ai, previsibilidade. O que é que ela faz? Ela tem que ir pra cima dele. Acabou de cortar o pau do seu namorado, você fica... Fica longe. Ataca ele, em vez de ficar falando stop me. Olha, dá pra ver que é um boneco. Dá, porque é de latinha. Dá pra ver que é de latinha, dá pra ver que é groselha. Calma, será que realmente as pessoas tiram isso no cinema pra passar mal? Ah, o protagonista apanhou. Não pode matar o palhaço, porque esse filme é a cara de filme que vai ter dez sequências e o povo vai estar lá assistindo e fica Ah, meu Deus, isso é muito assustador. Verdade, Michael Myers não me assusta. Esse palhaço também não. O Chuck me assusta mais que todos eles. Ataca logo esse porra. A mesma coisa que aconteceu em Halloween Kills. E só na cabeça. Apesar que ele levou um tiro na cabeça no primeiro filme e não morreu. Mas... Tipo, bate, para de... Não para de bater, sabe? Você para de... É muita burrice. A mesma coisa que aconteceu com Michael Myers em Kills. Devia ter cortado a cabeça dele. Mas não. Só para ter o terceiro filme, que foi o último, que foi uma merda. A maquiagem do menino, que se cortou, parece realmente maquiagem de Dia das Bruxas. Tipo, de fantasia. Ter cosplay no TikTok faz trabalho melhor do que esses da 5. Eu vou renascer para salvar o meu irmão. Ah, eu sou valente. Ah! Mulheres são empoderadas e fortes. E matam palhaços. Agora sim. Agora sim. Isso. Tem que arrancar a cabeça. Decapitar, sabe? Decapitar. Ah, chegou um bolinho. Calma aí. Para eu ver esse final, vou pegar um pedaço de bolo. Peguei um bolinho. Nossa, meu cabelo está difícil hoje, hein? E... Vou comer. E terminar. De assistir o filme. Ela tem uma filha demoníaca. É de verdade essa filha? Porque uma hora ela parecia uma ilusão. Agora não. E de onde essa filha veio? Podia fazer público de bolo enquanto ela assistia esse tipo de filme. Ela pegou a cabeça do papai dela. É uma cereja. Essa porra não acaba, não? Ela pedia para você matar todo mundo, já. Aí tem o três. A filha do arte. Dã, dã, dã. Graças ao bom Deus, acabou. E a conclusão é que esse filme é uma grande bosta. Muito exagerada. E foram duas fucking horas que não levaram a gente a lugar nenhum. Ai, é só para ver sangue, para ver gente morrendo. Tudo bem. Você já assiste por causa disso. Mas bom não é. Pode ser sangrento. As próteses são péssimas. Mas bom não é. Mas é isso. Ah, tem uma cena. Ai, meu Deus. Sai. Ele está fazendo cosplay de Breaking Bad, química do mal. Ela está usando sangue menstrual para escrever na parede? Aquilo tudo é de menstruação? Ah, é a maluca do primeiro filme. Essa maquiagem dela ficou muito melhor do que qualquer outra do filme. Ficou bem mais realista. Ela está grávida. Vicky mais arte. Gente, de onde saiu esse bebê? Nossa, pesada a cena. Pelo amor de Deus, né? Nossa, que final bosta. Para um filme bosta. Nasceu a cabeça do palhaço e da moça. Eu passei mais raiva e dei mais risada do que qualquer outra coisa. É isso. Filme ruim, né? É. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clica no botão do like, se inscreve no canal se você é novo por aqui. E, claro, comento o que você achou desse filme. Se você concorda comigo. Foi mais um react, né? Um vlog. Mas é isso. Beijo e tchau.